Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o dimissionamento de bancos de baterias. E uma dúvida muito interessante surgiu, quanto tempo uma bateria de 111Ah mantém uma geladeira ligada? Bom, quer saber mais essa? Então vem comigo pra descobrir. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Pra facilitar as contas, vamos fazer um passo a passo do cálculo. Bom, vamos lá. Primeiro você vai determinar o consumo da geladeira, o quanto que ela consome diariamente de energia. Segundo passo, você vai determinar a profundidade de descarga das baterias. Terceiro passo, você vai escolher a bateria que você vai trabalhar, se é uma bateria de chumbo ácido, a tecnologia dela, enfim, a gente vai explorar isso um pouquinho mais pra frente. Quarto passo, você vai calcular a quantidade de energia armazenada na bateria. Quinto passo, calcular o tempo que a minha bateria vai demorar pra descarregar. E aí depois disso, é só você descobrir de fato quanto tempo vai manter a geladeira ou qualquer outro equipamento ligado. Então vamos lá. Pra começar, a gente precisa saber o consumo de energia da minha geladeira, você concorda comigo? Então, a gente tem aqui na E4 uma geladeira que a gente usa pra colocar a marmita do pessoal, os bolos quanto aniversário, carne quanto churrasco e por aí vai. E eu pesquisei e encontrei o consumo médio dela. Esse consumo é de 23,7 kWh por mês, mais ou menos, tá? Então depende se você vai ficar abrindo e fechando muito a geladeira, se você colocou ela no mais potente ou no menos potente, então depende de algumas variações, mas o consumo médio é esse, vamos usar isso como nossa base de cálculo aqui. Então como que a gente quer saber quanto tempo dura nossa bateria em dias, eu vou dividir esse consumo por 30 pra gente saber quanto que nossa geladeira consome mais ou menos por dia. Então vamos lá. 23,7 dividido por 30 é igual a 0,79 kWh por dia ou 790 kWh por dia. Tá bom? A profundidade de descarga, a gente tem que pensar que nós não vamos descarregar 100% da nossa bateria, porque isso iria danificá-las. Então eu vou estabelecer uma condição de descarregamento da minha bateria que vai ser de descarregar somente 30% dela. Ou seja, vou usar uma profundidade de descarga de 30%. Só vou usar 30% da energia armazenada na minha bateria. E agora eu vou determinar a bateria que a gente vai usar. Eu vou usar a bateria de 111 Ah de chumbo ácido que é igual a que a gente tem aqui no nosso estúdio. Então vamos lá. Já definimos os três primeiros passos e agora vamos para as contas. A minha bateria é de 111 Ah. Então eu posso expressar a quantidade de energia armazenada na minha bateria em Ampere-hora, que é mais comum, que você já deve conhecer aí, bateria de carro, caminhão, estacionária, Ampere-hora ou Watts-hora. Como que nosso consumo está em Watts-hora, eu vou transformar a energia armazenada na minha bateria em Watts-hora. Mas eu poderia também transformar o consumo da geladeira em Ampere-hora. Seria a mesma coisa, só que é pouco usual eu falar em consumo em Ampere-hora. É mais fácil eu falar em Kilowatt-hora, Watts-hora, porque é assim que já vem na fatura de energia. Embora a gente está falando de off-grid, não tem fatura de energia, mas é uma unidade de medida mais conhecida, então é mais fácil de trabalhar. Então vamos transformar tudo para Watts-hora, beleza? E para fazer essa transformação é muito simples. Basta eu multiplicar a capacidade de energia da minha bateria, no caso aqui, 111 Ah pela tensão da minha bateria ou do meu banco de baterias. Então como a tensão dessa bateria é de 12 volts, a gente vai ter a seguinte situação. Energia armazenada em Watts-hora é 111 Ah vezes 12 volts, o que dá 1332 Watts-hora. Logo, essa é a energia armazenada na minha bateria. Porém, o que você precisa lembrar e o que você não pode esquecer é que você só vai usar, no caso eu aqui no meu projeto, só vou usar 30% dessa energia, lembra? Profundidade de descarga de 30%. Então quando eu chegar em 30% de profundidade de descarga, eu vou parar de extrair a energia dessa bateria para eu não danificá-la. Sendo assim, desses 1332 Watts-hora, eu só vou utilizar de fato 30% desse valor. Então a gente tem que fazer a seguinte continha, 1332 x 0,3 que é 30% dá 399,6 Watts-hora. Vamos arredondar aí para 400 Watts-hora para facilitar a nossa vida. Então de fato, eu só vou usar 400 Watts-hora da minha bateria, porque eu só vou usar 30% dessa energia. Bom, agora que temos a energia consumida pela minha geladeira por dia e a energia armazenada na minha bateria por dia, eu só preciso fazer uma regra de 3. Vamos lá. Um dia é 790 Watts-hora de consumo. Então eu tenho 400 Watts-hora de energia armazenada na minha bateria. Então eu tenho que fazer 400 dividido por 790, que vai dar igual a 0,5 dia. Como o dia tem 24 horas, você vai falar, ah, 0,5 dia, o que que é isso? Como o dia tem 24 horas, se a geladeira ficar ligada por 0,5 dia, para eu saber isso em horas, basta eu fazer 24 horas, porque é a quantidade de horas de um dia, vezes 0,5, que no caso dá 12 horas. Então a conclusão disso é, se eu usar uma bateria de 111 Ah e uma geladeira com consumo médio de 23,7 kWh por mês, usando uma profundidade de descarga de 30%, a minha bateria vai manter essa geladeira ligada por mais ou menos 12 horas. E agora, o que que eu vou fazer de fato é ligar essa geladeira e uma das nossas baterias aqui de fato, e eu vou medir esse tempo para ver se o tempo aí na teoria fica igual ao tempo na prática. E o que que você acha desse valor? Tá próximo da realidade ou não tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião para quando a gente vir com esse vídeo a gente cruzar as duas informações. E é muito importante lembrar que isso é somente uma estimativa. Para fazer um dimensionamento de um sistema off-grid, a gente precisa levar em conta as perdas dos equipamentos, potência de pico dos meus equipamentos, no caso da geladeira eu tenho uma potência de pico, de surto no caso, que é a potência para tirar o motor da inércia, então isso eu tenho que considerar no dimensionamento do meu inversor, eu tenho que escolher o meu controlador de carga, se eu vou usar MPPT ou PWM, tenho que calcular a quantidade de painéis e por aí vai. Então toda essa parte de dimensionamento para montar o sistema completo a gente tem que fazer, o que eu foquei aqui nesse vídeo é a gente fazer uma estimativa da quantidade de energia que tem armazenado uma bateria e quanto tempo ela mantém uma geladeira nas condições escritas, mantém essa geladeira ligada. Mas essas continhas aí você já consegue ter uma ideia porque está bem próximo da realidade sobre as baterias, tá bom? Um forte abraço, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clique em compartilhar no grupo do WhatsApp e veja lá dos seus amigos quem já sabia fazer essas contas. Até a próxima, hein?